ai ai cansado de assistir tv já 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 vai anoitecer opa já começou calma 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 salve salve galera gd na área começando mais um vídeo brabo pra vocês e hoje galera o vídeo não vai ser muito longo hoje vai ser mais uma dica uma dica não sei se vai ser uma dica eu acho que não vai ser uma coisa para ajudar vocês mas não é dica é exatamente para ajudar de uma vez eu não quero que vocês façam nada eu só quero conversar com vocês galera como vocês podem ver no título aí premium permanente no roblox isso aí galera prêmio tem muita vantagem no roblox opa não 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 é roblox é rolox é isso aí o prêmio tem muita vantagem no blog galera como vocês podem ver ó eu consegui meu prêmio olhando os outros vídeos meus de várias dicas de como fazer o prêmio grátis e ó olha o tamanho do meu casal ó se eu quisesse pegar essa casa aqui eu também conseguiria pegar nessa casa aqui olha o meu carrão galera olha isso olha o meu carro eu vou abrir meu carro ó ó ó no meu carro abri meu carro certo vamos abrir meu carro hum deixa eu ver vamos botar fogo no meu carro vai e sai como deixar o carro pegando fogo como vocês podem ver o prêmio no roblox é muito maneiro rapaziada o prêmio no roblox no brook é muito maneiro como vocês podem ver e galera eu sei que não é todo mundo que tem condição para comprar um prêmio eu sei que vocês tentam fazer a as dicas que eu passo aí para ganhar um prêmio grátis mas não dá certo com todo mundo eu sei disso não dá certo por isso eu venho aqui galera pra fazer um aviso pra vocês certo um aviso e o aviso é o seguinte galera como vocês podem ver às vezes tem alguns comentários que de pessoas que vem pedir de roblox pra mim roblox não pediu o books quem pediu o prêmio pra mim eu adoro no patrão galera deu a doida do patrão eu resolvi escolher algumas pessoas que comentarem nos meus vídeos pra dar 400 robux isso aí galera 400 robux o patrão endoidou é galera um patrão doido mas vocês têm que comentar muito nos vídeos muito 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 eu vou pegar vou selecionar as pessoas que mais comentarem em todos os meus vídeos até aqui certo e eu vou escolher essas pessoas pra presentear ou com robux ou diretamente com o prêmio que faz você teve várias vantagens agora quais são as vantagens é são as roupinhas são as casas são os carros cadê as roupinhas não achar as roupinhas só como vocês podem ver tem roupinhas de e deixar então com o cabelo botão a calça não essa calça é bom deixar você pode ver você fica muito mais bonitinha certo meu deus o que eu faço eu não conheço eles não vou me roubar vou deixar nada para trabalhar então galera eu resolvi fazer isso pra ajudar vocês a conseguirem ter robux totalmente grátis e ter o prêmio também eterno o prêmio permanente na conta de vocês basta comentarem em todos os vídeos o cara enche enche é só comentar galera manda oi cheguei manda eu quero quero robux eu quero prêmio é só mandar galera só comentar é a coisa mais fácil do mundo entendeu é esse o vídeo de hoje galera não vou pedir like de ninguém se você quiser a like da like se você quiser se inscrever se inscreve certo ativo sininho de notificações para não perder mais nenhum vídeo que eu sempre vai sempre vai dar a doida no patrão certo sempre vai dar doido no patrão e eu vou dar robux totalmente grátis pra vocês tá bom esse foi o vídeo de hoje valeu falou um abraço dgd tamo junto rapaziadinha até o próximo vídeo